Olá, designistas! Hoje a gente vai falar aqui sobre como formas, materiais, cores simbolizam coisas nos objetos, como que eles podem transmitir uma mensagem. E pra isso a gente vai usar dois pendentes aqui, o Bosei e o Kigai, do estúdio holandês Au Au. E vamos começar aqui com a luminária Bosei. O Bosei é uma dessas filosofias japonesas que são super sutis e complexas e sintetizadas em uma palavra só, que dificulta um pouco aqui pra eu expressar o que que quer dizer. Mas a gente pode entender como maternidade, sentimento materno, acolhedor. E é isso que essa luminária aqui vai tentar transmitir com as suas formas e os seus materiais. E até como a luz se dissipa ali dentro dela. A primeira coisa importante aqui é que essa luminária é enorme, ela tem uma escala bem grande. E ela tem essa forma, essas formas mais arredondadas, bem orgânicas ali, mas com umas lembranças circulares ao mesmo tempo. E ela tem esse tom mais rosado, um tom um pouco mais quente, que já é acolhedor. Essa cor é mais quente, acolhedora ali, esse tom terroso. E ao mesmo tempo ela tem uma textura ali, que é uma textura bem orgânica, que também remete a essa coisa da terra, que pra gente dá uma sensação de acolhimento. Essa forma bem grande, também bem arredondada, tem um vazado, né? Ela é oca por dentro. E através desses vazados a gente vê que na parte interna ela tem um tom mais dourado ali, que também quando a luz acende nessa cor, ela dá ali aquela sensação de fogo, que também tem um acolhimento, um calor, algo confortável. E quando a gente pensa em maternidade, a gente tem esse conforto, esse acolhimento e essa proteção. E olhando aqui pra essa luminária, a gente tem essa escala grande, né? E esse vazado, essa parte oca, parece que a gente consegue entrar ali e nos proteger, quase como se aquele fosse um refúgio. Um refúgio bem acolhedor, porque lá é uma luz dourada, uma luz quentinha. E assim que eles transmitem esse conceito de Bosei através dessa luminária. E a outra peça dessa coleção é a Ikigai. E Ikigai é um conceito filosófico mais complexo ainda, que eu vou tentar simplificar aqui, como propósito de vida. Aquela chama interior que acende o seu propósito ali, que te faz ser recompensado numa busca por algo. Às vezes pode ser desenvolver um trabalho, criar alguma coisa, ou fazer algum tipo de assistencialismo. Qualquer uma dessas coisas que acende essa chama ali, que te faz sentir completo, que te faz sentir que você tá fazendo aquilo que você veio pra fazer. Esse é o Ikigai. E pra isso, eles criaram essa luminária aqui, que é um monolito branco. Tem com essas formas mais orgânicas. Então, em cada lugar, de cada ponto de vista que você vê essa luminária, ela é diferente. O que tem essa coisa de cada pessoa ser diferente, né? E que cada propósito vai ser diferente. Ela é branca, apesar de ter ali a mesma textura aconchegante da outra peça da coleção. Ela é branca como um quadro em branco ali. Uma coisa que você vai definindo a sua vida. E ela tem essa forma meio indefinida também, que corrobora pra esse conceito. E a luz, ela tá interna aqui também. Só que ela é menos vista aqui. Ela tem um pouco mais de mistério. Fica a impressão que essa própria forma amorfa branca tá acesa. E aquele ali é a chama do propósito de vida da pessoa. A luz acaba representando isso aqui nessa luminária bem poética. E é claro que eu trouxe esse trabalho aqui porque eu busco traduzir conceitos complexos, que são sentimentos, e transformar eles, materializar em objetos, e fazer vocês sentirem a mesma coisa que eu senti naquele momento. Como, por exemplo, o castal platônico, que veio da angústia. Então, ele é essa forma aqui, toda pontuda, como se fossem pontadas de angústia. Mas, ao mesmo tempo, ele segura uma chama ali, que é uma chama que te move, que te leva pra frente, apesar da angústia que você tá sentindo naquele momento, que não te deixa paralisar. E, por isso, eu acabei relacionando esse desenvolvimento aqui do estúdio Au Au com o meu trabalho. E, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, me segue lá no Instagram e no TikTok. Os dois links estão na descrição do vídeo. E comenta aqui o que vocês acham desse design tão representativo e simbólico. A gente se vê por aqui, em breve.